Olá, estamos começando mais um programa, Conversa com o Meu Povo. Eu acho que você já tem acompanhado, já sabe que do Antônio de Assis está com o desafio da animação pastoral da juventude da Arquidiocese de Belém. O desafio é acompanhá-los, conversar com eles, estimulá-los, desafiá-los. E para isso, o Arquidiocese tem um projeto muito bonito, que nós estamos conversando sobre ele. A seu tempo você vai ver a capa, vai ver o material, quem sabe, tê-lo também nas suas próprias mãos. No último programa, nós refletíamos sobre a importância de adquirirmos a cultura projetual. E o que é a cultura projetual? É aquela mentalidade de projeto, ou seja, não fazer as coisas a esmo, não fazer as coisas por fazer, mas pensar o que é que eu vou fazer, quando vou fazer, como eu vou fazer, quem vai me ajudar, que recursos vão ser necessários, o que é que eu quero com isso. É importante a questão da cultura projetual. Queremos comentar, pouco a pouco, com calma, os grandes eixos do projeto do setor juventude da Arquidiocese de Belém. Como já afirmamos nas reflexões anteriores, trata-se de uma resposta humilde, eclesial, aos graves problemas pelos quais passa a juventude na região metropolitana de Belém. Realmente nos assusta o alto índice de violência, de sangue derramado. Nós, como igreja, não podemos ficar de braços cruzados. A lista de problemas é enorme. A violência é consequência do vazio existencial, da criminalidade organizada, da fragilidade de políticas públicas, da fragilidade da educação, da fragilidade da família. Isso gera falta de perspectivas, a violência, o homicídio, a intolerância, gravidez precoce, prostituição. O vazio existencial leva os jovens à drogadição, à dispersão, a não terem sonhos. Tudo isso leva também a uma outra doença, que é a doença espiritual, a indiferença religiosa. Os problemas, meus irmãos, irmãs, amigos e amigas, são graves, profundos. Portanto, nós não podemos, de forma alguma, cruzar os braços e dizer que o problema é do governo ou o problema são deles, simplesmente. Não. O projeto que nós temos, que a Arquidiocese de Belém apresenta, para os jovens, é um projeto já alinhado com os eixos fundamentais, já decididos na Assembleia Pastoral da Arquidiocese, no mês de dezembro, quando aconteceu a última Assembleia. Quais são esses eixos fundamentais? São estes, a missionariedade, a comunhão, a formação, a espiritualidade, o serviço profético da caridade, e a comunicação. São palavras densas, que exigem, naturalmente, da nossa parte, um aprofundamento. Acrescentamos também, para o setor juventude, o desafio da autossustentabilidade. Coisa nova, né? Pois é. Se nós falamos, nós falamos mesmo, de protagonismo juvenil, e nós iremos, na próxima semana, refletir sobre protagonismo juvenil, devemos pensar também, na autossustentabilidade. Esse item entrou, porque, em nível nacional, se sente que, os jovens dependem financeiramente, dependem economicamente. E, às vezes, há muitos conflitos, com os párocos ou líderes, porque os jovens não têm recursos. É necessário mudar de mentalidade. Mais do que pedir dinheiro, os jovens deverão, se encher de entusiasmo, e também aprender, pouco a pouco, a captar os próprios recursos. Para cada compromisso desse, há uma diversidade de linhas de ação. E também, estratégias adotadas, que deverão ser assimiladas e vimvidas. Então, vamos apresentar esses compromissos, que deverão ser assumidos, pelos jovens, organizados em todas as estruturas eclesiais. Sejam elas, por exemplo, paroquiais, comunitárias, na vida consagrada, nas congregações. As propostas que nós apresentamos para o setor juventude, que é consequência de um processo de reflexão deles mesmos, não suprimem, por exemplo, a liberdade das várias expressões religiosas, das várias organizações juvenis, dos carismas, muito pelo contrário. Ficam mais comprometidas ainda. Em nome da liberdade, portanto, nenhum grupo pastoral ou nenhuma expressão juvenil deve dizer assim, não, não vou assumir esse projeto porque não leva em conta a liberdade do nosso carisma. não é verdade. O projeto educativo pastoral do setor juventude quer respeitar, sim, a liberdade de cada carisma. Mas também, deve-se dizer com muita clareza, com muita franqueza, que não consente com a indiferença. Insistindo, por exemplo, numa atitude pastoral paralela ao que se apresenta ou ao que apresenta a Arquidiocese de Belém. No relatório das diversas grupos, diversos grupos, pastorais, movimentos, no período pré-assembleia, foi acusado o problema do paralelismo pastoral. Ou seja, que muitas comunidades, comunidades das paróquias e também novas comunidades viviam à margem de um dinamismo da Arquidiocese com suas atividades paralelas. Não só. Foi falado pastorais, grupos, movimentos, congregações e novas comunidades. Então, o problema estava bastante disseminado. É necessário afinarmos os nossos horizontes, os nossos corações rumo a uma mesma, tendo o mesmo foco. Então, foi falado muito nessa assembleia pastoral sobre a importância da comunhão pastoral. Então, vamos superá-la. Vamos superar esse paralelismo. Vamos superar a mania, talvez, de termos igrejas paralelas. Bem, quais são os diversos eixos ou compromissos assumidos? Então, vamos lá. O primeiro grande eixo assumido é o eixo da missionariedade. Vamos ver o que significa isso. Missionariedade. Antes de tudo, significa consciência de sermos discípulos de Jesus, missionários do reino de Deus. a juventude está convocada a assumir esse desafio com todas as suas expressões juvenis de missionariedade. A missionariedade deve ser um dinamismo presente em todas as expressões juvenis, movimentos, associações, congregações. devemos, então, estimular, suscitar em todos nós grupos de pastorais e movimentos essa paixão pelo evangelho, a paixão pelo anúncio de Jesus Cristo. Então, é necessário ir além. É necessário superar aquela forma tradicional de fazer pastoral. Ou seja, esperar que os outros venham até nós. Nós devemos ir até eles. então, a missionariedade deve ser o novo dinamismo da pastoral juvenil. O novo dinamismo é do setor juventude. Isso deve provocar, promover, dinamizar todos os jovens em busca de outros jovens. Deverão ser evangelizadores de outros jovens. O segundo eixo muito importante presente no projeto da Arquidiocese de Belém é a promoção da comunhão. E a promoção da comunhão também é um grande desafio para a pastoral juvenil como um todo. Na avaliação na última assembleia foi falado muito de dispersão, de conflito, de caminhada paralela. Portanto, nós queremos convocar todos os jovens a serem membros ativos e mãos em comunhão na Arquidiocese de Belém. Nós queremos promover um grande mutirão de evangelização em comunhão com as diversas forças juvenis e pastorais da Igreja de Belém. A comunhão é aquilo que nos distingue. Uma comunidade, um grupo ou pastoral que não vive a experiência da comunhão também não vive a experiência da fraternidade. E se não tem comunhão, não há igreja. Não somos igreja católica. Vamos ao intervalo e voltaremos depois. Olá, continuemos a refletir sobre o projeto educativo pastoral do setor juventude da Arquidiocese de Belém. Estamos comentando os diversos eixos desse projeto que são os mesmos eixos pastorais ou compromissos ou colunas do grande projeto da Arquidiocese de Belém. Já comentamos o primeiro eixo que é o eixo da missionariedade. Queremos que os jovens sejam missionários de outros jovens. O segundo eixo é o eixo da comunhão. Nós somos igreja católica, igreja que vive a experiência da comunhão, da fraternidade, da ação conjunta, da participação. Não podemos ter uma caminhada paralela. Os jovens são convocados a entrarem nessa perspectiva. O terceiro eixo muito importante, coluna que vai sustentar o dinamismo pastoral da Arquidiocese de Belém e do setor juventude é a experiência da formação. A formação é um grande compromisso, é um grave compromisso, é um sério compromisso. E aqui, falar de formação na perspectiva pastoral significa formação humana. formação cristã, formação pastoral, catequética, formação teológica, formação missionária, se entende formação integral. Não há, de forma alguma, compromissos pastorais que não seja, que não promova processos de transformação, transformação da mente, do coração, das atitudes e assim por diante. Portanto, queremos, com esse projeto educativo pastoral para a juventude na Arquidiocese de Belém, promover processos de formação. Formação humana, em primeiro lugar, capacidade de escuta, de relacionamento, capacidade de amar, projeto de vida. Queremos desenvolver, estimular, a formação teológica, espiritual, o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, o conhecimento da igreja. Isso é muito importante. Portanto, nós iremos, nós queremos, nos empenharmos todos nesse compromisso mesmo sério de formação dos jovens. Formação humana, cristã, missionária, afetiva e assim por diante. Você é nosso parceiro. Está certo? O projeto propõe experiências variadas de formação. Outro compromisso importante ou eixo fundamental do projeto educativo pastoral da juventude é a experiência do serviço da caridade. Experiência do serviço da caridade. O que é a caridade? A caridade é o compromisso principal do testemunho de sermos cristãos, discípulos de Jesus Cristo. Não pode a fé de forma alguma alguém que se diga discípulo de Jesus Cristo e que não viva a experiência da caridade. A caridade é o amor fraterno. A caridade é a experiência da solidariedade. A caridade é a experiência do voluntariado. A caridade é a experiência da percepção dos problemas do mundo, das carências da sociedade, dos clamores. Queremos educar os jovens para que possam crescer na experiência de percepção dos clamores humanos, das necessidades pastorais, que possam ir ao encontro dos, assim dito por o Papa Francisco, ir ao encontro das novas fronteiras existenciais. São aqueles que não estão bem, aqueles que estão à margem da sociedade. É tão bom nós encontrarmos jovens solidários, jovens abertos, jovens que têm um grande coração. Queremos, com esse eixo, o eixo do serviço da caridade, estimular os jovens a serem cada vez mais testemunhas de serem verdadeiros, verdadeiros discípulos, missionários de Jesus Cristo, bons samaritanos da igreja e da sociedade. Outro compromisso importante desse projeto educativo-pastoral da juventude, da arquidiocese de Belém, é a promoção da espiritualidade. aqui, vale a pena recordarmos, por exemplo, que no relatório das assembleias que aconteceram na arquidiocese de Belém, se falou muito de conflitos, de desistências, de problemas entre comunidades, intra-comunidade, na própria comunidade, entre irmãos, e foi acusado. Isso é falta de espiritualidade. Espiritualidade não é um momento de oração. Espiritualidade não é você ficar fechado em si, colocar as mãos para o alto e fazer a sua oração. Espiritualidade não é um momento de retiro. Espiritualidade é a vida do Espírito de Deus em você. É a vida e o dinamismo da graça de Deus, ou seja, de Deus que trabalha a nossa santidade em nós. Deus está trabalhando em mim, Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando no coração da humanidade, na consciência das pessoas, que lindo, aí depende de cada um despertar para isso. Então a espiritualidade é um compromisso de promoção ou de abertura ao Espírito que quer trabalhar em nós. Quem tem vida espiritual, então tem firmeza, coragem, dinamismo, alegria, força, perseverança, tem vida espiritual. Recordemos o que São Paulo por exemplo diz a Timóteo, diz Timóteo, recorde-se, Deus não nos deu um espírito de timidez, um espírito fraco, mas um espírito forte, sábio, dinâmico, que beleza, é esse espírito que vive em nós e faz a gente viver da melhor maneira possível. Queremos então estimular nos jovens a experiência de vida espiritual. O que se opõe à vida espiritual é a vida impulsiva. E aqui eu lhe convido por exemplo a você ler o capítulo sexto, sétimo e oitavo da Carta aos Romanos quando São Paulo fala do homem carnal, o homem movido pelos impulsos simplesmente da carne, pelos impulsos humanos simplesmente, diferente do homem que se deixa levar pelas inspirações do espírito é diferente, muito diferente. Não podemos de forma alguma nos deixarmos levar ou aprisionar pela impulsividade ou pelos instintos naturais que nós temos. Então, é necessário estimular os jovens a fazer a experiência da vida espiritual. Toda e qualquer atitude de agressão, de homicídio, de ofensa ao outro, a violência de modo geral é manifestação clara de fragilidade ou de ausência de verdadeira vida espiritual no coração dos jovens. Outro compromisso muito importante que nós temos para a juventude que está presente também no projeto pastoral da Arquidiocese de Belém é a promoção da comunicação. Da comunicação. Bem, antes de tudo significa promovermos uma dinâmica a mais ousada de comunicação nas próprias comunidades, grupos, movimentos, onde não há comunicação não há vida. E por falar em comunicação significa intercâmbio, significa encontro de pessoas, significa diálogo, significa também conflito, significa troca de informações. É importante promovermos a experiência da comunicação nas nossas comunidades. Às vezes pode acontecer, por exemplo, numa paróquia de ter, não sei, cinco, seis, sete, dez comunidades e não terem nada entre si, não se comunicarem. É normal hoje, por exemplo, nós temos um grupo, um grupo do WhatsApp, na família, nos amigos, com os amigos, com os colegas de turma na escola, também deve haver nas pastorais, um grupo, por exemplo, dos líderes de pastoral, numa comunidade, o grupo dos líderes das comunidades, das pastorais, catequistas, coordenadores de grupos e movimentos, é necessário isso aí. Então, significa que esse eixo pastoral da comunicação deve nos educar e nos estimular para sermos cada vez mais comunicadores entre nós mesmos. aí é necessário romper com algumas barreiras afetivas que às vezes nós geramos por puras besteiras ou antipatias que nós criamos entre nós mesmos, na verdade. Nós queremos com esse projeto da pastoral juvenil estimular os jovens a se comunicarem mais. Não só se comunicar entre si, entre as diversas comunidades, entre os diversos movimentos juvenis ou expressões juvenis, mas queremos também, sobretudo, que os jovens comuniquem a pessoa de Jesus Cristo aos outros na sociedade. Comuniquem a própria experiência de serem discípulos e missionários apaixonados por Jesus e desejosos de um mundo melhor. Isso é maravilhoso, isso é importante. Portanto, essa questão da comunicação deverá gerar um novo dinamismo. E sabemos muito bem que os jovens estão bastante antenados à questão da comunicação. Nós temos uma página em nível nacional, nós temos redes sociais, temos muitos instrumentos de comunicação e nesse projeto há ideias fantásticas e ousadas em relação à questão da comunicação. A comunicação ela favorece a comunhão. Onde não há comunicação também não haverá comunhão. Então, juventude, vamos nos comunicar. Isso é muito importante. Tá bom? E vamos concluir o último eixo importante desse projeto educativo pastoral para a juventude é o eixo ou compromisso da sustentabilidade, ou melhor, da autossustentabilidade. Então, como eu falei anteriormente, o eixo ou compromisso, digamos assim, da missionariedade, comunhão, formação, serviço da caridade, espiritualidade e comunicação fazem parte do projeto pastoral da Arquidiocese de Belém. E nós acrescentamos, refletindo em Assembleia, um eixo a mais no projeto educativo pastoral do setor juventude, que foi o eixo da autossustentabilidade. Há uma profunda relação entre pastoral e economia. não podemos de forma alguma pensar em promoção de atividades pastorais sem levar em conta que toda e qualquer atividade pastoral tem exigências e consequências econômicas financeiras. Queremos com esse último eixo a questão da autossustentabilidade dinamizar assim o protagonismo juvenil. Portanto, jovem que quer ser cada vez mais empreendedor, dinâmico, verdadeiramente pastor, lute também pelos seus recursos. Está certo? Esse é o desafio que nós fazemos a todos vocês. Quando temos recursos, tudo caminha melhor. Que Deus abençoe a nossa juventude. E abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.